Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Badaró. Nessa playlist de análise das demonstrações contábeis, estamos estudando indicadores de análise financeira. Hoje, a análise da estrutura do capital, nós vamos estudar endividamento financeiro sobre o total do ativo. Vamos testar o som e, na sequência, começar. Ei, 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 teste, 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 som, 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 laser digital, double-tech system, sensacional, uau, uau, xô, xô, xô. O endividamento financeiro sobre o total do ativo. Vamos a algumas premissas. Tudo que compõe o total do ativo é aplicado de recursos financiados por capital de terceiros e também de capital próprio. O índice de endividamento financeiro sobre o total do ativo mostra quanto o financiamento do ativo depende da dívida onerosa, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Essa dívida onerosa é uma classe de dívida que incide em cargos financeiros e são basicamente os passivos financeiros como empréstimos, financiamentos, descontos de duplicatas, títulos e debêntures. Para eu calcular o endividamento financeiro sobre o total do ativo, eu vou precisar da dívida onerosa de curto prazo, a dívida onerosa de longo prazo e o total do ativo. Aí a fórmula utilizada será dívida onerosa de curto prazo mais a dívida onerosa de longo prazo. Todas essas dívidas dividido pelo total do ativo. Vou multiplicar por 100 porque eu quero esse indicador em porcentagem. Então, da onde eu pego esses valores? Primeiro, a dívida onerosa de curto prazo, eu vou pegar aqui empréstimos e financiamentos, são esses valores aqui do balanço patrimonial no passivo circulante. Empréstimos e financiamento são as dívidas onerosas de curto prazo. As dívidas onerosas de longo prazo estariam no passivo não circulante, mas nós não temos, então, nesse caso, dívida onerosa de longo prazo. Já o total do ativo, a gente pega também aqui no balanço patrimonial, nesses totais que nós temos aqui. Então, essa é a composição para fazer o indicador de endividamento financeiro sobre o ativo total. Vamos calcular aí o EFAT para o ano 1. As despesas onerosas de curto prazo do ano 1 foi de 800, as de longo prazo zerado e o total do ativo do ano 1 é de 10 mil. Aplicando a fórmula despesas onerosas, tanto de curto quanto de longo prazo, somando as duas e dividindo pelo ativo total e multiplicando por 100. Jogando esses números na calculadora, nós vamos ter essa composição. Então, o resultado do EFAT é 0,08, multiplicando por 100 para transformá-lo em percentual, deu 8%. Vamos para o cálculo do ano 2. Aí no ano 2, a dívida onerosa de curto prazo é de 1.200, a de longo prazo é 0, o total do ativo é de 20 mil. Usando a nossa fórmula, só que desta vez vamos trabalhar com o Excel. Monte aí esse quadrinho aí no seu Excel, monte rápido, dá um pause no vídeo, na sequência faremos juntos. Então, aqui eu tenho a dívida onerosa de curto prazo é de 800 para o primeiro ano e de 1.200 para o segundo ano. A dívida onerosa de longo prazo está zerada nesses três primeiros anos. O total do ativo do primeiro ano é 10 mil, do segundo ano é 20 mil. Vou deixar aqui depois, como exercício, o terceiro ano para você fazer. O EFAT, então, vamos calcular o EFAT. Igual, abre parênteses, a soma das dívidas onerosas, então de curto prazo, mais a de longo prazo, fecha parênteses, tudo isso dividido pelo total do ativo. Anotou a fórmula? Enter. Então, aqui, 8% igual você fez lá pela calculadora. Vamos arrastar a fórmula aqui para os demais anos. O segundo ano, então, 6%. Vamos para a análise, então, desse indicador. Então, de 8 caiu para 6%, quanto menor, melhor aí na visão do gestor. Então, isso aqui é interessante. O que significa esse indicador? É a parcela do ativo financiado pela dívida onerosa. Isso daí em porcentagem. Então, quanto menor o índice, melhor, pois pagamos menos encargos financeiros. Contudo, aqui vale uma reflexão. Se o custo de encargos financeiros for menor do que a rentabilidade do ativo, é bom para os proprietários, conforme vimos em vídeos anteriores, o GAF. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre endividamento financeiro sobre o total do ativo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.